Música Boa meus amigos, estamos em Montreal Chegamos hein, realmente Está bem frio A gente está indo atrás de comprar chip para telefone E o principal, a boca até começa a travar A gente vai comprar manteiga de cacau para a boca E comprar luva, eu não tenho luva A mão de vocês está dando também? Estou com a equipe aqui, que vai trabalhar comigo aqui no Invitational Cadê? Aparece todo mundo aqui O Rodrigo, produtora Todo mundo de gorrinho Cadê o Emanuel? Ah, Emanuel está aqui A gente está aqui atrás Isso aqui é o walking no gelo Não sei se dá para ver Opa, errei o botão aqui Aqui de verdade mesmo? Cara, isso aqui... Sabe quando você vai na geladeira lá e vai pegar uma cerveja ou refrigerante E aí tem aquele gelinho? É isso aqui, a neve é o gelo da geladeira mesmo Isso aqui quando está tudo branquinho assim, é bonitinho até, olha que legal O que mata mesmo é que quando ela vai derretendo Vai virando um barro, cara E aí você pisa e molha tudo o tênis na meia Não é legal, cara Não é legal Queria ver se os caras são bons mesmo de jogar Rainbow Six aqui no frio, cara Os dedos tudo duro Olha uma bike congelada ali, olha Cadê? Tinha uma bike aqui, olha O cara vai tirar isso depois, sério A bike congelou Olha lá, continua andando aqui por Montreal Olha, aqui tem bota, hein Vamos comprar uma bota? Vamos comprar uma bota Vamos comprar uma bota que estamos olhando tudo do pé aqui, olha Agora sim, olha, luva, cachecol, cobrei uma bota Ajuda aqui, põe esse negócio aqui, olha Que você caiu, outra bota, peraí Agora vocês estão prontos pro tio canadense, olha Vamos lá Isso quer dizer o que? Que estamos perdidos em Montreal Não frio Não sei voltar pro hotel Os caras deles são tipo tatus Como eu estava dizendo Isso aqui é um shopping subterrâneo Sei lá quantos andares pra baixo Foi muito frio lá fora, tá? Menos 6 graus Daí o pessoal fica todo mundo aqui Aqui tá quentinho, tá gostoso Olha, tem poutine de tudo Poutine de carne, poutine... Basicamente batata é uma gororoba danada Só gororoba Eu não sei exatamente o que que é o que aqui Vamos tentar, vamos ver o que que sai Vai, braço Eu faço um salto Eu já fiz uma gororoba Salsicha, bacon, barco Já pedi um grandão que é pra comer pra caralho Vai sair uma bomba nuclear, amigo Vai sair uma bomba nuclear, amigo What's the day that I want skateboarding to leave? Olha, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, tem uma, tem uma salsicha aqui do hot dog. É, tem uma carne, velho. Tem uma carne, velho. Batata. Fiz o queijo. Sensacional, velho. Depois disso aqui eu vou jogar Rainbow Six. Cara, fica lá. Bom, vou ter que usar o telefone agora pra achar onde que é o hotel. E chegando no hotel, a gente procura uns pro players aí. Vê se a gente encontra o Zigueira. Se a gente encontra o Nesk. Vê se a gente encontra a molecada aí. Pra bater um papo. Se eu chegar vivo lá também, tem esse detalhe. Tá frio, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.